Vamos voltar, voltando, voltando, vamos lá, vamos compartilhar aqui, vamos continuar, né? Vamos lá, opa, vamos continuar nosso trabalho aqui, agora. Bom, vamos bater um papo sobre imunidade, né? Por quê? Novamente, tudo que tá na Constituição é muito fácil a gente falar, tá ali, tá pronto, tá bem colocado ali, tá facinho. Agora, quando se fala em isenção, a líquida zero é um monte de coisa, a legislação de cada estado, legislação de cada município, tá muito difícil de falar. Então, eu vou falar sobre imunidade, vocês vão entender os tipos de imunidade que a gente tem hoje. Primeiro, imunidade recíproca, é vedado as pessoas políticas, instituir impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço umas das outras, tá? Por quê? Nós não temos administrativo, a gente não tem direito administrativo, mas dentro do direito administrativo, indica que um imóvel do poder público, por exemplo, não pode ser penhorado. Então, vamos imaginar que o Instituto não pague o IPTU. A Prefeitura vai cobrar, o Instituto não vai pagar. Ah, o que a Prefeitura vai fazer? Se é nós, ela vai lá e penhora o nosso imóvel, até o pagamento. E do IF, o que a Prefeitura vai fazer? Não tem o que fazer. Então, o que o governo entendeu? Entes, um do outro, como a lei não deixa espaço pra cobrança, então não se cobra e acabou. E ponto final, tá bom? Então, templos de qualquer culto não pagam tributos. Por que, professor, que igreja não paga tributo? É um jeito que o Estado deu pra que todas as religiões tivessem condição de se estabelecer e tivessem condição de manter uma obra, tivessem condição de manter um espaço legal. Essa foi uma ideia dada por quem? Pela Constituição Federal. Entendeu? A ideia é o desenvolvimento de um Estado laico prever que todas as religiões tenham seu espaço e mais, todas as religiões tenham condições de crescer enquanto religiões. De se estabelecer enquanto religiões. Então, a gente não vai cobrar. Essa não cobrança não se estende ao patrimônio dos líderes religiosos, mas essa cobrança se estende aos serviços da igreja. Todos os serviços da igreja são atingidos por isso. Então, por exemplo, determinado templo tem um estacionamento lá dentro, e o dinheiro desse estacionamento é usado pra obra da igreja. O estacionamento é da igreja e é usado pra obra. E ela cobra dos fiéis. Essa cobrança não gera ISS, não gera imposto sobre serviço. Serviço de estacionamento. Por quê? Porque o dinheiro é usado pra obra. Tá bom? Pega a Record. Por exemplo, a Record é da Igreja Universal. A renda da igreja, que ela usa na obra dela, é deputada? Não. A Record é? É, claro que é. É uma empresa normal. O que não é, é a igreja e a sua obra. Por isso que tá colocado, ó. Patimônio, bens e serviços relacionados com as finalidades essenciais. Aqui que tá a palavra-chave. É o que a instituição religiosa faz, é o seu trabalho. É isso aqui, é essa renda que me atributava. O restante, salário, pagamento de salário, tudo tributado, tudo normal. Partidos políticos, fundações, entidades sindicais de trabalhadores e não de patrões, dos trabalhadores e instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Isso mesmo. Se você leu isso aqui direitinho, você sabe que partido político não paga. Nem as fundações que eles tocam. Sindicato de trabalhadores não paga. Tá liberado. Entidade de assistência social não pagam. Tá liberado. Desde que essas entidades de assistência social sejam sem fins lucrativos e atendam os requisitos da lei. A lei é quem determina o que pode, o que não pode, como que é. Agora, as associações de educação também. O que é uma associação de educação aqui em Uberaba que não paga? O NIUB. Professor, o NIUB não paga imposto, tributo nenhum? Não. Não paga. Sobre renda, patrimônio? Não paga. Bens? Não paga. Professor, então os carros que tem o negócio da NIUB lá, não paga IPVA? Não paga. Professor, aquele terrenão em frente ao aeroporto, aquele bitelão, não paga IPTU? Não paga. Por quê? Porque o NIUB não dá lucro. Não tem fim lucrativo. Ah, professor, para com isso. Claro que tem. Não. Tem. Ela foi constituída sob uma associação de ensino e sem fins lucrativos. Lógico, ela tem os trecozinhos. Ela tem que aplicar a renda dela toda no país. Ela não pode distribuir lucro nem dividendo. Ela tem que manter todas as obrigações acessórias em dia, mas ela não paga tributo. Mas, professor, os dons da NIUB são milionários, são ricos. Uma coisa é eu, enquanto dono de uma instituição, assumir a reitoria dessa instituição, assumir a presidência de um conselho dessa instituição e ganhar salário de 100 mil reais por mês e pagar meu imposto de renda bonitinho, outra coisa é ela dar lucro e me dar dinheiro. E, ó, eu falei do NIUB, mas todas as escolas de Uberaba são assim. Pode ver que todas as escolas de Uberaba, por exemplo, Colégio Marista de Assisano, Colégio Nossa Senhora das Dores, Colégio Opção, não são o nome das escolas. O nome, isso aí é tudo nome fantasia, o nome real da escola é associação a alguma coisa. Qual é o interesse? Ser atingido por esse tipo de imunidade. Se é justo, se não é, se é certo, não importa. A ideia é educação e assistência social. São deveres do Estado? São, então, nós não vamos cobrar. A saúde sempre cobra tratamento parecido, né? Mas ainda não chegou e a Constituição não previu que hospitais e clínicas iam, até porque, como que você vai colocar um hospital, uma clínica médica sem fins lucrativos? Não dá, né? Mas instituições de educação entenderam que dá e aí, como eu falei, não importa o salário que você paga. Você pode pagar R$ 500 mil por mês para o dono da faculdade. Ele pagando seus impostos, seus tributos bonitinhos. Ela não está distribuindo lucro? Ela está pagando um salário? Então, lembre-se, partido, políticas, fundações, entidades, sindicatos, sindicatos de trabalhadores, instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, desde que atendido os requisitos da lei. Dinheiro todo gasto no Brasil, né? Todinho investido na obra no Brasil, nela própria, no Brasil é nela própria, dentro do Brasil. Não distribuir um centavo de lucro nem de dividendo e manter todas as obrigações acessórias em dia, tudo bonitinho. Livro, periódico e o papel destinado à impressão. Então, olha só, livro, periódico e o papel é tudo imunidade, eles são todos imunes. O STF reconheceu a imunidade até a tinta que vai. Se o livro é imune, não é só o papel. O livro não é um papel. O livro é um papel com tinta. Então, é o livro, o papel, tinta, livro, os dois. É tudo. Do que for? Do que for. De qualquer coisa, professor, de qualquer coisa. Seja científica, seja jornalística, seja erótica, seja o que for. Qualquer publicação está alcançada pela ideia da imunidade. Todas. Todas. Não tem. Isso aqui não tem onda, isso aqui não tem o que dizer. Tá? Qual que é a ideia? Liberdade de pensamento. Eu dar esse tipo de imunidade para que eu garanta a liberdade de pensamento e, principalmente, a liberdade de circulação de ideias. Bom, aí a gente começa a ter os negocinhos. Lista telefônica. É livro? Depende. Depende do que você pense, depende do que você coloca. O STF acha que é livro. Por quê? Porque é um informativo sobre os números de telefone. A gente nem usa mais. A gente caiu em desuso. Eu acho que eu tenho até um aqui. Vou mostrar para vocês. Para quem nunca viu. Não esqueça. Ou quem nunca viu. Tem uma pergunta aqui. E tem um para aula mesmo aqui. Guia C. Qual que é a ideia desse guia aqui? É a informação que ele traz. É um guia informativo. Tá vendo? Tem mapa. Ó. Tem informações. Então, é um guia informativo. Isso aqui, o STF, entendeu o que é? Porque se trata de um guia informativo. Qual que é? Professor, a agenda. É. Também é. Por isso que as agendinhas hoje... Cadê minha agendinha? Minha agendinha. Tá por aqui minha agenda. Perdi minha agenda. Agenda é por quê? Porque a agenda, ela tem as suas... Ela é para informação. Ela vem... Hoje as agendas vêm com uma pinha. Vêm com alguma coisa. Então, é. Também é. Professor. Caderno. Caderno não. Caderno não tem informação nenhuma. Caderno, você não sabe. Ah, vou para estudar. Não dá para falar. Então, o STF entendeu que caderno não entra do mesmo jeito que foi em branco. Foi em branco, não entra. Ah, professor. Mas é um chamex aqui. Estou abrindo minha agenda até agora, viu, gente. Professor, é um chamex aqui? Não. Não entra. Aí também nós já estamos mudando uma forçada de barra. Então, isso aí não entra. Professor, agora eu quero saber o seguinte. Eu fui na banca de revista. Coisa rara hoje também. Na minha época, toda a esquina tinha uma banca de revista. Hoje é um raríssimo ter. Eu fui lá e tinha um negócio com um bonequinho nele. Era uma coleção. Estavam montando uma coleção. E tinha lá o livretinho da coleção. E tinha um bonequinho nele. Esse bonequinho paga tributo? Não paga. Professor, como assim? Ele não é de papel? Ele não usou tinta do livro? Como que não paga? Fácil. Então, eu explico para vocês com facilidade. Qual que é a ideia reinante nesse caso? É a difusão do conhecimento. Se o boneco está colado ao papel, se for uma bola, se for o que for, um carrinho, uma bonequinha, um funko pop, o que for, se estiver colado no papel e for uma publicação de um, de uma coleção, não paga. Por quê? Porque você está transmitindo conhecimento via aquilo. A Cara, de vez em quando, tem algumas dessas coisas, a revista Caras, ela usa talheres, coleções. Não paga. Por quê? Porque subentende-se que aquilo lá faz parte da revista, faz parte de um livro, faz parte de algo. E se algo não paga, aquilo também, como é parte integrante, não paga. Seria muito errado não pagar. Essa, pelo menos, é a ideia vigente hoje com relação a livros e papel destinado à impressão. Existem várias outras imunidades. Então, olha aqui. Exportação. Lembra que eu falei para vocês? Exportação vaga. Vou colocar até aqui. Exportação. Opa. Exportação. Exportação é imune. Toda exportação é imune. Tudo, 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 toda exportação é imune. ITR para pequenas glebas rurais. ICMS para petróleo, combustível e lubrificante. Então, nós temos aí um catatal de imunidades, pequenas imunidades, mas as principais, as que mais pegam, são exatamente essas. Às vezes, para vocês, enquanto administradores, é interessante entender a imunidade do ICMS sobre combustível. se você pegar combustível, o ICMS para combustível, desde que ele não seja para comercialização, nem para uso próprio, ele é imune. Ele só vai pagar o ICMS quando ele for consumido. Então, eu comprei petróleo para revender. ninguém paga. Eu pago quando eu revender. Ah, mas eu revendi para outro revendedor. Então, o outro paga. Tá? Detalhe. Detalhe. Petróleo. Petróleo e seus derivados. Tá? Petróleo. O etanol, não tem disso. Álcool, não tem disso. Tá? E aqui, né, que eu tinha colocado para vocês, o artigo 9. Vedado a União, Estados, Distrito Federal e Município, instituir... Ah, aqui, ó, instituíram majorar tributos sem lei que estabeleça. Então, não pode nem instituir, nem subir o preço, nem subir o tributo sem lei. Não pode cobrar imposto sobre patrimônio e renda posterior à data do exercício financeiro que a gente já tinha comentado, né? Não pode estabelecer limitações ao tráfego de forma nenhuma, né? Ao tráfego, tráfego não. Ao tráfego, de forma nenhuma, principalmente no território nacional. É, de jeito nenhum. E não pode cobrar imposto. Aqui, ó, patrimônio, renda, serviços uns dos outros, templos de qualquer culto, qualquer culto. Por exemplo, você comprou um... Você tem uma igreja e comprou uma Ferrari. Abriu a igreja dos adoradores da Ferrari. E isso é sério. Eu não tô mentindo. Isso é sério. Tá? Você pode? Pode. Claro, você importa uma Ferrari. Não paga imposto de importação, não paga ICMS, não paga IPN, não paga nada. Paga o preço dela nu e cru. Bota essa Ferrari no altar e vira uns adoradores. É um símbolo da igreja, é um símbolo religioso, é uma igreja dos adoradores da Ferrari. Foi registrada como isso e acabou. E ponto final. Então, qualquer culto. Dos partidos políticos, aqui como a gente tinha falado, e do papel destinado exclusivamente à impressão de jornais, livros e periódicos. No inciso 4, atribuição por lei da condição de responsáveis pelos tributos que lhe cabe a reter na fonte. Por exemplo, como falei pra vocês, a Uniúbe não paga IPTU. A Uniúbe não paga ISS. A Uniúbe não paga imposto de renda. A Uniúbe, o reitor da Uniúbe, o dono da Uniúbe, todo mundo lá paga, tudo normal, a vida é normal. Quem não paga é a Uniúbe. Ela é uma imunidade com endereço, com nome, com cara. É a Uniúbe quem não paga. Quem tá dentro da Uniúbe, todo mundo paga. Tudo normal. Também não dispensa da prática dos atos previstos em lei. Que eu falei pra vocês, tem que ter livro, tem que ter contabilidade, tem que ter tudo. Tudo. Até porque, se forem fiscalizadas, elas não serão fiscalizadas pela obrigação principal, e sim pela obrigação acessória. Por aquilo que a lei falou que elas têm que ter. E também, o disposto da linha A. A linha A aos serviços próprios da pessoa jurídica e de direito público, inerentes aos seus objetivos. Por exemplo, o instituto não paga por quê? Porque o instituto é uma autarquia e essa autarquia usa quase que a totalidade da sua renda, quase não, usa a totalidade da sua renda para dar educação para vocês. Então, nesse caso, a gente não paga. Por quê? Porque nós estamos nisso. mas nós, professores, por exemplo, pagamos imposto de renda como qualquer outro. Nós pagamos nossos tributos como qualquer outro. Não importa. O diretor da escola paga. A reitora paga. Tudo normal. Quem não paga é o IFTM. É o IFTM quem é um endereçado por esse tipo de imunidade. Tá bom? Agora, a gente, tudo normal, tudo legal. vamos dar um intervalinho, vamos dar uma respirada. Já já a gente volta com mais um bloco. Dessa vez eu prometo que eu não vou fazer cinco, seis blocos. Acho que três blocos de aula, tá bom? E a gente volta com mais um bloco para eu falar mais um pouquinho para vocês sobre essa questão da tributação e das lidações à tributação. Tá jóia? Um forte abraço, galera.